Olá meninas, tudo bom? Meu nome é Radana Nuro e ontem eu fiz uma maquiagem azul com a paleta da Ruda e muitos de vocês me mandaram mensagem no privado, me mandaram mensagem no Instagram perguntando como que eu fiz essa maquiagem, se eu podia fazer um tutorial. Então vamos lá. Eu vou fazer rapidinho esse tutorial pra você, espero que vocês entendam. Então, se você não tiver a paleta da Ruda, tem uma da Ruby Rose, se não me falo a memória, que ela lançou bem parecida com essas da Ruda que são várias linhas, que nem essa daqui é o Saphir Obsessions. E aí tem uma que é de terracota, uma que é roxa, enfim, tem vários estilos, tá? Eu vou primeiro começar passando um creme no meu rosto, chamado Nivea Facial Creme Nutritivo Pré-maquiagem Promete bastante coisa. Eu já tô usando ele faz mais ou menos um ano, tô gostando bastante. Então eu, a minha pele é extremamente seca, então eu sempre preciso passar um belo hidratante antes de eu passar um primer, de eu passar algo a mais no meu rosto, sacam? Então eu vou começar passando um hidratante. Sempre que a gente passa um hidratante, a gente tem que deixar ele fazer pelo menos uns 5 minutos de absorção da sua pele. Então a sua pele vai absorver aquele creme, né? Não passa um, depois já passa o outro. Então dá um tempinho aí que ela vai absorver, tá bom? E a gente já vai voltar. Creme absorvido. Agora é hora de eu passar o Milani, que é o meu preparador de pele, né? O meu primer, vamos dizer assim. Gosto bastante dessa linha. Aqui no Brasil ela é um pouco cara, mas nos Estados Unidos ela é, tipo, muito barata. É, tipo assim, 6 dólares, 8 dólares. Então vale a pena se alguém for pra lá e alguém puder trazer pra você. Então você vai borrifar no seu rosto. E agora você vai espalhar pra ele ficar uniforme. Ele é um primer, ou seja, ele vai segurar mais a sua maquiagem, ele vai, segundo eles, né? Diminuir as linhas de expressão, deixar o rosto mais luminoso, segurar mais a maquiagem, enfim. Coisas que a gente tá acostumado a ouvir de primer. A mesma coisa, eu vou deixar absorver pelo menos uns 5 minutos esse primer e a gente já volta. Primer absorvido. Agora eu vou começar a fazer minha pele, tá? Eu tenho várias bases, mas hoje, como é de dia, eu ainda vou trabalhar, eu ainda vou dar aula. Eu não vou passar uma base tão pesada. Então eu vou segurar um pouco na minha base. Vou trabalhar com essa base da Kendi Siberenice. É uma base bem levinha. E eu gosto bastante dela. Eu vou usar também a esponja da Mari Saad. Só que eu vou molhar a minha esponja da Mari. Pra deixar um acabamento mais leve, não tão... Assim, tipo, pá, passei base! Será assim? Então vou deixar mais leve. Ok? Então vamos pra espaço agora. Pele pronta. Se você ver, ó, ela tá bem suave. Não tá nada muito forte. Tá vendo? Bem levezinha. Eu vou dar uma selada nela. Tem um pó que eu gosto muito, que é o da Laura Messier, que é um pó muito bom pra dia. Que é o pó translúcido dela. E ele deixa uma camada extremamente fininha no rosto de vocês, tá? Não vou passar ele agora. Eu vou passar um outro, porque eu uso ele mais pra fazer show, quando eu vou fazer foto, alguma coisa do tipo. Então eu vou pegar um pozinho que eu tenho mais... Vamos dizer, old school. Né? Não vou pegar um pó solto. Eu vou pegar um pó da Lancome, que eu tenho. Só pra dar uma selada rapidinho na minha pele. Então eu vou pegar o pó. Vou passar nas áreas principais. Né? Não vou passar embaixo dos olhos dessa vez. Porque eu só vou passar depois o da Laura. Então eu vou só realmente tirar o meu brilho com o meu pozinho compacto. Certo? Aí. Passei. E agora eu vou arrumar minha sobrancelha pra começar a dar o formato do meu olho pra vocês. Então eu costumo fazer a sobrancelha em designer de sobrancelhas, né? Pessoas especializadas. Então eu já tenho um desenho pré-formado por elas. Mas como vocês podem ver, eu já tô alguns dias sem fazer, ela já começa a perder. Eu não mexo nela, eu sempre vou na designer, ok? Eu tô usando bastante esses gel, né? Então é tipo um gelzinho que dá pra usar pra sobrancelha. Eu não uso como as pessoas falam. Em alguns lugares ela fala pra você pegar e simplesmente você passar onde tem os pelos da sobrancelha. Eu não gosto. O que eu gosto de fazer? Pegar com o meu pincel, pego o produto e aí eu venho aplicando. E aí eu vou preenchendo o espaço em branco dele. Esse aqui é um pincel chanfrado, é da MAC, tá? Pincel ótimo, dura meio uma eternidade. Uma eternidade. E é muito bom. E tem uns pincéis maravilhosos da marca Macrylan. São bem acessíveis. Um pincel desse vai estar em torno de 8 a 10 reais. E também são pincéis excelentes, né? São pincéis de cerdas sintéticas, não são naturais. Mas faz o trabalho que ele tem que fazer, compra o trabalho dele, é isso que importa. Sobrancelha feita. Agora eu vou começar a fazer o meu olho pra vocês. Primeira coisa, eu vou iluminar. Eu vou trazer uma iluminação pra cá, pra eu saber até onde eu posso chegar com a minha sombra colorida. Então eu vou pegar um aqui que eu tenho da Kik Milani, vai pegar a sombra e vai passar bem abaixo da linha da sobrancelha. Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Aqui a gente já vai ter uma noção de como vai ficar a altura dos olhos pintados, tá vendo? Olha a diferença. Bizarro, né? Eu tô com o pincel da Sigma E3D, certo? Ele é bem menor, se você reparar. Por quê? Porque eu quero fazer o cantinho do meu olho. Então o que eu vou fazer? Com a paleta da Huda, a minha cor que eu escolhi primeira foi essa. E eu vou colocar bem no cantinho do meu olho. Geralmente essa paleta a gente constrói duas camadas, quando a gente quer um efeito mais... Tchireranz, mais potente. Então olha lá. Após passar a primeira camada, eu vou pra segunda, que é esse tom intermediário, certo? Então eu vou pegar o meu azulzinho, Royal. Cara, a pigmentação dessas sombras da Huda é fora do normal, é fora do padrão, é fora da cura, tá? Tiro o excesso. Se vocês repararem, eu não passei ainda a corretiva, eu vou passar depois, porque vai fazer um pouquinho de sujeira, tá? Tiro o excesso. Agora a gente vai pegar o tom mais escuro e vai colocar aqui no finalzinho do nosso olho. E aí nós vamos começar a ter três tons de azul. Música Música Ok, então eu estou conseguindo. Um escuro, médio e claro. Agora eu vou misturar essas cores. Então o que eu vou fazer? Com o pincel limpinho, eu vou pegar o clarinho e vou trazendo um pouquinho para o escuro, para misturar. Já foi. Mesma coisa ao outro lado. Vai misturando para tirar aquelas linhas e ir transformando todos em uma única cor, um degradê único. Já foi também. Com esse mesmo pincel, eu vou pegar agora o tom médio. E eu vou aplicar esse tom médio aqui em cima do escuro, para ele também ir clareando. Com a mão extremamente leve e você vem trazendo até o centro do olho. Olhos praticamente prontos. A parte da sombra azul. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou passar um lápis. E nesse mesmo tom do degradê, eu vou passar na minha linha de baixo. Antes de limpar, que está tudo sujinho com... Está vendo a câmera e HD? Dá para vocês verem. Que é um monte de pozinho, tá? Então eu vou pegar um lápis preto. Esse aqui que eu peguei é da... Da Bojoá. Qualquer lápis preto, tá meninas? Qualquer marca. E vou passar na linha d'água. E é onde nascem os cílios. Primeira parte. Sem acabamento. Agora eu vou colocar um acabamento nele. Tá? Para eu não errar, porque é um acabamento. Então, ó. Eu tenho esse pincel que é pequenininho. Tenho esse pincel que é pequenininho. Tenho esse que é mais fino. Deixa eu mostrar para vocês as opções que vocês têm. E tem esse aqui também, ó. São todos pincéis pequenos. Está vendo? Eu vou começar com esse aqui, que ele é mais fininho. E vou começar agora do claro para o escuro. Eu vou começar a esfumar. Então, com esse pincel, eu vou pegar o tom claro. E vou juntar com o meu cantinho do meu olho interno. E vou esfumando no lápis preto. Mesma coisa do outro lado. Fiz o direito e esquerdo. Tá vendo? Agora eu vou pegar um outro pincelzinho. Pode ser o mesmo. Vocês podem... Vou até fazer com o mesmo, para vocês... Podem ter uma ideia de como vai ficar. Assim, a gente não usa vários pincéis. Né? Vou pegar o tom médio. E vou passar aonde ele se encontra, aqui no meio. Eu vou pegar o tom médio. O Titi foi, o Titi foi, mamãe. Está aqui chorando. E o último, o azul marinho, no canto externo. Os olhos estão quase prontos. Eu vou fazer agora um delineado bem fininho em cima. Se você não quiser, você não precisa fazer. Eu vou fazer porque eu gosto. Vou pegar... Não vou nem pegar a caneta. Eu vou pegar... Ah! Eu vou fazer um prata. Vou fazer um prata em vez de fazer um preto. Esse aqui da Bond, do Color Trend. Olha a cor dele, que top. Vou fazer um prata bem fininho. Terminado. Venho com o rímel. Também vou usar esse aqui da Bojoá, que eu gosto bastante. Mentira, eu não gosto não. Sabe qual que eu gosto? Eu gosto desse aqui, ó. Acabou. Aí eu deixo ele nas minhas coisas, para lembrar que eu tenho que comprar louco. Sabe assim? Passa o rímel em cima e embaixo. O que eu vou fazer agora? Cara, eu vou limpar embaixo dos olhos. Lembra que eu falei para vocês? Eu estava guardando Laura Mercier. E agora eu vou pegar o meu corretivo. Um corretivo, gente, que eu curti muito. Que tipo assim, superou minhas expectativas. Foi o corretivo da Ruby Rose. Cara, real. De verdade. Meu, eu era a maior preconceituosa, assim, sabe? E está muito boa a linha da Ruby Rose. Vale a pena ter. Acho que eu paguei 10 reais. E para mim está fazendo super efeito. Então, eu vou pegar o meu corretivo. Pegou o pozinho, selou embaixo dos olhos. Contorno da Benefit. Gosto muito. Um minuto. E o batom, amiga? O batom é o tom que você quiser, tá? Você pode usar um gloss, você pode colocar um lip tint. Vou colocar um gloss cor de boquinha da Bivai. Bem bonitinho. Só para quebrar o tom da base. E a sua maquiagem está pronta. Me fala se você gostou. Deixa nos seus comentários. O que vocês acharam. Usei uma paleta da Ruda. Eu vou depois escrever tudo nos comentários. Tudo que eu utilizei, o que eu não utilizei. Usei coisas nacionais, usei coisas importadas. Mas tudo dá para ser substituído pelo valor que você pode pagar. Certo? Então, não se apeguem a marcas. Se apeguem ao que fica bom para você. Ao que fica bom no seu rosto. Tá bom? Confere geral aqui o vídeo da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.